vou parar que eu quero paquerar e gostei ele tá gostando de tudo que a gente tá fazendo ele tá gostando oi é essa foi um baby seja muito bem-vindos ao meu canal sejam bem-vindos a mais um episódio de 24 com a família guacamole mas então partiu de agar eita vou ver atrasado para o trabalho o que envolvete vou ver tá escondendo de todos vou ver tu tem que trabalhar vou ver tá escondendo de quem tá uma hora e meia atrasada para o trabalho quase obrigada manu meu deus precisamos ver manu vai ter filho quando já tá com 3 pontinhos de interrogação e agora eu não sei o que eu faço tô ficando louca e o outro como sempre assim mijando é porque se tem uma coisa que a família guacamole sabe fazer é ficar se mijando o manu que você tá fazendo deitada no sofá manu né na varita na cama aqui ó reivindicar a posse muito feliz super feliz vai dormir deixa tá grávida tem que descansar ela trabalha trabalhar trabalhar em 13 horas estagiária de campanha meu deus ela tá no primeiro nível do trabalho aqui maravilha esse episódio vai ser muito bom hein uma foi trabalhar e os outros dois estão dormindo assunto de gala contratada para tocar piano em evento de gala particular pode ver se esquecer de alugar um traje formal sem tempo e com opções limitadas ela pode pegar emprestado um traje que está um pouco apertado ou se vestir de forma mais espojada torcer para ninguém notar vão pegar um traje porque apertado né felizmente o piano está escondido por duas salombares altas e uma escadaria apesar da dificuldade para respirar e uma dor constante nas costelas o véia consegue tocar razoavelmente bem e passa despercebida se tudo é certo o véia vai ser promovida e aquela planta vaca ali demora os 75 anos para crescer não tá sendo fácil vou contar pra você não tá assim é um pouquinho fácil né que casa de gente porca olha isso aqui pata flutuando esse jogo tá bugado eu tenho certeza disso eu tenho certeza disso aqui vai limpar isso aqui também ó eu não sei porque ele vai limpar aquilo ali né ele não consegue se eu abrir não tá na geladeira era que negócio louco foi parar ali do nada agora vamos limpar isso aqui que tu quer o med med é o med a gente não é brigado com med deixa eu ver med não nós somos neutros com med mas med com licença são 10 da noite tem uma mulher grávida que tá dormindo eu tô aqui só de cueca lavando louça e tu quer mexer o saco med ai não dá né med a outra tá muito envergonhada ainda vai dormir vou ver aí eu acabei de ver que eles pegaram o quarto errado né eu reivindiquei a cama errada mas tudo bem agora a cama da vovéia pode ser essa daqui vai dormir vai todo mundo deixa esse homem forte tchau vazou mas o eletro trabalho de parto tava esperando ser tão cedo assim ai meu Deus do céu a minha nossa senhora e agora o que eu faço ela vai comer eu vou botar os bebês aqui vou ela vai ter bebê aqui vai ter bebê aqui tô com preguiça de um hospital vamos botar os negócios aí vamos botar esse moisés aqui que cor que eu boto vou botar um amarelinho vai eu boto um só eu boto dois eu tenho medo que você botar dois vai acontecer uma coisa que eu não quero que aconteça né não vou botar um só um só tá bom por aqui botar dois não precisa de dois o meu filho a tua mulher tá tendo neném vamos acordar pânico pré-natal vem pra cá ela vai ter filho nossa a gente casou no horário certo exatamente certo olá o neném é antes faça suas apostas menino ou menina e deixem os nomes aqui vai eu sei que eu não vou escolher o nome de vocês porque enfim estão comentando nesse episódio já mas vamos ver se vocês acertam o nome que eu vou colocar eu vou dar lá quem tem acertar tô curiosa mas tem que ser no começo do episódio não vale botar depois não que eu tô que eu tô ligada olá ai 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 vai manuela cadê o outro vem assistir o parto é menino eu acho que vai ser martins lima guacamole ou martins guacamole e não cabe pera vai ter que ser lima guacamole então beleza a vai ser joey joey lima guacamole que nome lindo é só um né muito obrigada ai joey frederico manuela joey e vovê que família linda nossa senhora a criança já tá berrando a criança já tá berrani vai vai ai ai olha o outro ferrou tudo lá vai usar o banheiro minha filha que tu tá toda se mijando a vovê foi naná tipo apenas acordou pra ver que ah tá tudo ok com a criança agora eu vou dormir manuela já vai consertar isso aí ai gente olha papai que papai gato hein cheio gato hein oi tananane vamos botar aqui no quarto ali ó ajeitadinho e não se preocupa que no próximo episódio a gente já vai dar um jeito aí a criança tá chorando pai da criança tá fedida vai trocar a fralda suja eu acabei de trocar a fralda nossa vai limpar isso aqui agora coitada acabou de ter criança tem que fazer tudo isso né é vida né vovê sem dormir vai acordar vai regar isso aqui ó quero ver regar isso aqui pegar todas plantinhas que mais que a gente pode fazer aqui não tem nada para colher evoluir vamos evoluir algumas e essa aqui não vai fazer mais nada e essa aqui vai fazer uma coisa não dá para fazer eu vou lá na casa daquele velho lá as duas da manhã mesmo vou lá porque esse golpe tem que acontecer porque a gente tem que mudar para uma casa não precisa ser caso de rico uma casa melhor já tá suficiente por que tá aparecendo o velho aqui mas ele mora aí vai também estranho ninguém mora aqui assim ninguém mora aqui aonde foi parar o velho meio do velho o velho desapareceu aqui da mesma amizade não não só um pouquinho só um momento os velhos não estão aqui eu não sei que acontece eu falei que tinha uma coisa errada cabelo eu vou ter que achar outro velho agora tinha pensado nessa casa que não tem mais eu achei que o que ele fez com as pessoas eu não sei o que ele fez com as pessoas o boi mora aqui ainda ó tô entendendo então tá vamos achar outro velho para dar o golpe você já ouviu falar do hashtag novembro da baby olhe primeiro link aqui na descrição se você ainda não viu o vídeo vai lá ver o que vai acontecer nesse mês inteiro de novembro é muita novidade viu não esquece de se inscrever no meu canal lá na twitch que eu vou fazer muitas lives durante esse mês fechou a única pessoa que tem que sobrar nessa cidade que a rica é esse ouf gangue aqui que é um fantasma a gente consegue dar golpe em fantasma o bom é que não vai precisar matar né porque já tá morto a gente só expulsa de casa depois vou tentar cadê pode entrar mas cadê casa nome meu amigo que casa hein olha isso aqui tá uma piscina de um andar inteiro é esse mesmo que a gente vai lograr porque ela tá muito envergonhada flagrada com outra pessoa eu não sei o que que tá acontecendo eu não tô pegando ninguém vem cá meu querido a gente a gente vai te lograr ele é um fantasma idoso né que acontece com o fantasma idoso ele morre de novo tá feliz vamos aproveitar do migo o pior é que esse migo era bonitinho né a gente já pegou ele na outra série não acho que ele não acho que não ele não apertar se ele é solteiro ele é solteiro não que isso importasse muito é porque solteiro eu casado a gente ia fazer a treta funcionar tá pra queira dor acho que a gente pode se aproveitar ela tá fazendo coisa romântica sem eu mandar ou ela fez porque eu mandei ele é maldoso mais um motivo para a gente lograr esse véio hein e ele curtiu hein vamos não vem cá homem onde é que tu vai gente essa casa dele dá para fazer muita coisa aqui de repente já o golpe vem se mudar para cá minha nossa senhora não não sei talvez ou quando a família tiver maior depois é uma possibilidade também que ele vai comer vou parar que eu quero paquerar e gostei ele tá gostando de tudo que a gente tá fazendo tá gostando vou continuar investindo isso eu não vou dar um beijo ainda pera ah vamos lançar o beijo vai ele já tá já tá na nossa beija 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 pegamos fantasma galera toca aqui olha que confiança dessa mulher a gente podia mandar um oba oba com fantasma não sei como é que isso funciona né mas podia rola esse oba oba com fantasma a noel a noel tem que trabalhar também como assim começa em cerca de uma hora ela não tirou licença vai trabalhar né a criança vai ter que ficar com uma baba olha aí os outros já toparam o oba oba ali onde é que eles vão fazer o oba tem um quarto aqui do lado coisa boa hein olha lá fiz um oba oba com fantasma e olha no que deu poderia ser o título desse vídeo hein bom por ser uma casa de rico a decoração desse quarto tá meio pobrinha né deixa eu ver olha olha as janelas deste quarto fenomenal gostei voa véia vem jogar um basquete ah não pode jogar basquete senão ela vai se esforçar de muito né não queremos que voa véia morra né bom a casa desse tamanho já tem três quartos achei pobrinha mas gostei dessa conceito aqui ó tem a piscina olha que bonita a piscina dá pra dá pra ver por baixo ali mas espera que isso aqui tem um sofá aqui embaixo é meramente ilustrativo e sofá ou não é só ilustrativo não faz parte da nossa casa não nossa casa já virei do ano da casa né não mas acho que esse apartamento é muito grande pra gente se mudar agora talvez quando tiver mais família talvez cadê o véio cadê e eu hein sumiu não tá negócio véia vamos fazer a festa aqui vamos sentar e experimentar o negócio de bolhas ali olha loucona na bolha ela não gostou disso acho que ela não curtiu né gente não sei cadê o homem vamos lá na piscina do homem vamos lá aproveitar que estão aqui já fizemos um oba oba vou aproveitar que ele não tá aí vou entrar pela dona vem vó véia bem vida louca é a vó mais louca que se respeita lá pela dona pela dona pela dona dá pra vê-la aqui por baixo não dá pra ver as pernas eu achei que ia dar que sacanagem aqui peraí deixa eu fazer assim olha que legal essa piscina no caso a gente conseguiria ver pepeca de vovê porque vou ver tá pela dona amigo tá perdendo vovê pela dona na piscina aí sei lá tá comigo achei amigo não sei o que tá fazendo ele tá comendo deve estar admirando vovê pela dona na piscina em meio que o namorado de vovê não descubra em quantos namorados vovê tem esse namorado né esse aqui não é mais nada romântico conhecidos esse aqui eu não sei o que esse aqui tá fazendo aqui né eu nunca vi ele fazendo uma interação romântica mas ele tá aqui Arthur que é nosso namorado né e o Wolfgang que é o que é o nosso nossa vítima eu diria já nadou pela dona na piscina agora tá bom ela tá pela dona ainda ela vai tocar piano pela dona muito bom maravilhoso o cara tá lá embaixo ele não sabe essa cozinha o que que ele tem com essa cozinha homem eu tô fazendo clicar no homem eu tô conseguindo o que a gente pode fazer com ele pedir para ser namorado tem como tem como hein vamos pedir para ser namorado a gente tem dois namorado vamos pedir para ser namorado ele tá possuindo móvel deus me livre pela dona vovê vai pedir em namoro pela dona olha lá topou gente como é fácil ser namorado no decímbio né foi lá bateu um papinho fez um o balbo e já é namorado o que que tá acontecendo eles estão tretando sua sim vai precisar de conselhos de moda melhores a próxima vez que for se vestir ele desprezou a roupa dela porque estavam xingando vamos no banheiro né porque essa conversa tá tendo um rumo que eu não queria nunca entendo essa privada aqui eu posso conversar bate-papo amigável com a privada que isso eu entendi qualquer dessa privada aí não tá chega de simulazão aqui que eu não quero mais simulazão eu não quero mais daqui a pouco a gente faz o plano eu não sei a gente tinha que não sei pera pera vovê não vai embora não eu acho que vamos ele tá fazendo xixi cocôzinho no caso ele tá sentado a gente podia propor porque não pode você não tem amizade alta o suficiente tá vão para casa depois ele vai lá em casa a gente propõe e daí né a gente te dá aquele golpe ei se você chegou até aqui não esquece de descer aqui um pouquinho deixar o seu like e deixar a seguinte frase beijo no sim fantasma para eu escolher alguns para deixar aquele coraçãozinho combinado joey voltou da crash joey voltou da crash tô chique né gente tô chique vai colher tudo aqui queria saber como é que vai colher esses ali a gente tem alguma coisa para plantar não só tem esses negócios de pera nossa vamos ter muitos crisantemos assim que eu gosto quanta vaca tá demorando quanta vaca vamos vender isso aqui vamos ver quanto é que a gente fica o outro voltou trabalho vai cuidar da tua filha teu filho opa teu filho é menino sim agora a gente só tem menino né que isso campanha fraca o candidato deve aparecer no palco a qualquer momento mas está tendo um ataque de pânico por causa da campanha inteira manuela precisa agir rápido para garantir o discurso inflar o ego do candidato manuela vai listar habilmente os pontos principais da plataforma do candidato e fala novamente sobre o bom trabalho que pode ou melhor deve fazer pelo povo o candidato ajeita os botões e vai até o palanque sobre os aplausos da multidão muito bom manuela assim que eu gosto de ver a noela é boa na carreira dela e a outra tá ali ó bem bela batendo papo com a ponta vaca altas conversas hein e nada essa ponta vaca desgraçada crescer né só saudades vamos falar com a norinha vamos fofocar que tem a pessoa fazendo 10 10 a gente vai que eu me toquei pera 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 mulher essa aqui essa viviane faria é uma das simples que vocês me mandaram tô ligada lá da cidade dos beijos que não se inclui braga glitter com as cinco e ficou com o cabelo branco e adolescente não sei não parece que colher essa aqui parece adolescente isso aqui não aparece nada é ser indefinido até com a cara dos dois filhos igualzinha como pode igualzinha vocês pararam que manuela ela meio que brilha fiquei reparando quando ela tá ali eu conversando eu tô ficando louco a manuela brilha um pouquinho agora não tá brilhando parece que tem um brilhozinho ao redor dela que que é isso não sei o que que é isso queria saber o outro já cuidou da cria que delícia essa torrada com ovo vem vem comer manu ela pegou e eu come lá fora para falar com a vó velha essa que é uma hora boa uma hora maravilhosa essa criatura podia parar de comer podia ela pescar né quando eu curava vamos cavar isso aqui que tá aqui né e daí vão pescar quantas a gente tem muita rã aqui daqui a pouco vão começar a vender essa né a gente tem que pagar o colégio da cria faculdade da cria né vá dinheiro nessa cria então tem que ter dinheiro se bem que a gente vai dar o golpe no velho né mas ainda tem que trabalhar ainda tem que ficar conseguindo dinheiro quem tá ligando custavo martins limes tá perguntando se quer até lá não quero muito obrigada ah deixa eu ver pera pera deixa eu ver a árvore genealógica dela tem um ser desconhecido aqui e ela é irmã tá ela é irmã do gustavo irmã do ilha irmã da sofia e daí esse que o que é o gustavo não é casado com ninguém não tá aqui vem a sucena a sucena então é cunhada dela sei lá mas eu sei que o outro aqui é filho da vó velha e aqui tem o filho tá tô ligada tipo se o joey tiver um filho daí aparece pra vó velha bisavó porque eu nunca cheguei até aí talvez a gente fique né deixando vó velha viva até isso acontecer vou ver trabalho foi deixa eu ver daqui a pouco a gente vai dar uma poção de novo pra vó velha porque ela já tá mais pra lá do que pra cá se é que vocês me entendem outra desenterrou uma cápsula e pegou uma rã nem vi que rã que ele pegou deixa eu ver rã uma berinjela podre tá sem graça vamos cruzar uma dessa aqui com a surfista lá temos mais uma surfista terrosa temos mais uma surfista terrasa temos o que um irônio ligar para o conselho geológico pera a gente ligar será que eles nos pagam pela pedra vão pagar ou vão pagar eu tô na guarda não perceber que isso você e eu às vezes nos entendemos mas talvez possamos ser amigos você quer jantar comigo na casa rã não quero nem sei quem é tu essa pedra vale o mesmo ainda vai continuar pescando aí meu filho essas rãs de décimo eu vou vender a que ninguém merece ficar com rãs de décimo lãs né a gente fica com as mais caras pra coxar que a gente já tem quatrocentos e molham só dessa rã aqui dessa outra que a gente tem 90 quinhentos e molham só em rã olha pescou o que é pescou uma truta que vale 49 estamos avançando direita estamos pegando peixinhos um pouquinho melhores até mesmo sofá manuela tenha dó mano ela vai trocar fralda suja sua criança e vai aumentar depois vem dormir aqui tentar tem um bebê não pelo amor de deus a gente não vai cometer o erro duas vezes o que não dá e o outro lá pescou um coi ele pescou um ciclídeo e seu nome de peixe ciclídeo acho que vou ver vai ser promovido em olha aí tá tudo ok teremos uma promoção aí vamos aguardar que horas ela volta até as 10 a já tá voltando uhul fomos promovidas escolhe o ramo para vovê guacamole comediante ou musicista comediante faz piadinha musicista e para tocar é ganhar a mesma coisa trabalha exatamente a mesma coisa vai vamos ser musicista vovê vai ser promovida criadora de jingles agora vai ganhar 13 a mais muito obrigada outra pesca deixa eu ver como é que tá cadê cadê minha casa já não lembro como é que tá aquela ponta vaca maledeta tá na mesma ponta vaca que esse prato tá fazendo aqui então a pessoa pelada aqui melissa tá fazendo o que melissa aí obrigada a gente louca então é isso vou encerrar esse episódio por aqui tô muito ansiosa para o que vai acontecer quero ver a cara dessa criança quando crescer e também a gente vai dar o golpe naquele fantasma que fala aquele velho aquele fantasma velho pode ser mas então é isso se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o like um comentário fofo também inscrever no canal tá bom um beijo e até a próxima tchau